Agora é sério, hein? Olha essa notícia, preste bem atenção. Família é feita de refém e o homem é atingido por disparo de arma de fogo durante um roubo lá em Cacilândia. Jean Martins. Olá, Isaia, olá a todos que nos acompanham. Isaia, o fato aconteceu por volta das 22h15 de ontem em Cacilândia, cidade cerca de 100km aqui de Paranaíba. Bandidos armados renderam a família no momento em que chegavam na residência. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi informada por uma testemunha a qual disse ter ouvido um disparo de arma de fogo. E logo em seguida, o homem saiu correndo, gritando por socorro. De imediato, os agentes foram até o endereço citado, onde foram informados que o disparo havia acontecido na residência localizada na rua Teutônio Reis Costa, onde mora a vítima, o homem de 62 anos. Os policiais encontraram a porta da casa aberta, porém, não havia ninguém no local. Em seguida, a equipe policial recebeu a informação que a vítima havia dado entrada na Santa Casa, com a perfuração provocada por um tiro, sendo que o projétil entrou nas costas e saiu no abdômen da vítima. Em contato com as demais vítimas do roubo, mulher de 32 e homem de 33 anos, esposa e neto da vítima, o homem baleado, estes informaram que, ao chegar em sua residência, foram rendidos e amarrados com enforca-gatos por dois indivíduos encapuzados, portando uma arma de fogo do tipo revólver, exigindo que ela entregasse as joias e dinheiro. E, todo momento, perguntando onde estaria a arma da vítima, sendo que a mesma disse que seu esposo não possuía arma de fogo. Após alguns instantes, seu marido, o homem de 62 anos, que havia saído do local para levar embora um funcionário de seu estabelecimento comercial, chegou ao local e começou a chamar pela companheira, sendo que os bandidos disseram para ela informar que estaria no quarto da casa. Quando o empresário entrou na residência, foi abordado pelos autores, mas conseguiu correr, sendo que um dos assaltantes atirou em suas costas e, logo após, fugiram do local tomando rumo ignorado. Equipes policiais realizaram várias diligências a fim de encontrar algum suspeito, mas sem sucesso, sendo apenas informados que os indivíduos estavam em uma motocicleta e que havia deixado estacionada no clube CPC, Castilândia Tênis Clube, e foram até a residência a pé. E, logo após o crime, fugiram utilizando a moto. Agentes da Polícia Civil do Setor de Investigações Gerais também realizaram várias diligências investigativas, com o intuito de apontar a autoria e materialidade do crime. Peritos criminais e os peritos patroscopistas, aqui na cidade de Paranaíba, também foram acionados. De Paranaíba, Jean Martins.